Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Compass Blackwalk, que é a nova variante com motor 2.0 turbo, que exibe design exclusivo, proporcionando pelo motor Hurricane, que é o 4, previamente utilizado na Rampage, com seus 272 cv, e a versão promete um design adicional para o SUV. Então, antes de falar desse Compass, nessa versão especial, que é a Black Hawk, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos. Vamos embora. Há meses especulada no Brasil, a inclusão do motor 2.0 Hurricane, originado da Rampage, sob o capô aí do Jeep Compass, parece estar prestes a tornar-se uma realidade concreta, tá? Isso é evidenciado aí pelas imagens capturadas nesse flagra, revelando o modelo equipado com o novo propulsor praticamente pronto para ser lançado no mercado. Além disso, as fotos sugerem que a estreia do novo powertrain coincidirá com o lançamento aí da inédita versão Black Hawk, tá? Hawk, né? Com abordagem esportiva, o Compass Black Hawk será posicionado aí na topo da linha de produtos e desde já gera expectativas quanto a ganhos significativos em termos de desempenho. Comparando, tá? O Ram Rampage da RT, com motor 2.0 Turbo, assegura aí uma aceleração de 0 a 100 em menos de 6,9 segundos e uma velocidade máxima de 220 km por hora. Na prática, esse propulsor coloca a picape como a mais potente fabricada aqui no Brasil. Números semelhantes são aguardados aí para o SUV, até mesmo menor, tá? Pode conseguir aí resultados até menor do que os 6,9 segundos também. Um aspecto visual, o Compass Black Hawk apresenta aí detalhes como acabamento escurecido, incluindo aí emblemas e logotipo, rodas com pinturas em preto brilhante, molduras plásticas pintadas na cor da carroceria, a semelhança, tá? Do Compass aí na versão S e saídas duplas de escapamento. Internamente, a versão terá detalhes distintos no acabamento em um painel digital com animação exclusiva, conforme revelado aí nas imagens do Flagra, tá? Atualmente, o Compass é equipado com motor 1.3 Turbo Flex, né? Que se gera no seu 185 cavalos e 27,5 kg de torque. A transmissão, nesse caso, é automática de 6 marchas, tá? E tração, apenas dianteira. E é também a opção com motor 2.0 Turbo Diesel, que se gera os seus 170 cavalos e 35,7 kg, com tração integral e transmissão automática de 9 marchas, tá? Enfim, galera, promete, tá? Ser um foguetinho esse Compass com essa motorização. E pode ser sim, né? Um novo motor aí pra Abarth dar uma trabalhada. Seja numa versão Compass Abarth, não sei se ele estaria nos planos, um Renegade Abarth, né? Então, seria, assim, interessante observar, tá? Que a Abarth pode trabalhar muito com essa motorização também. Eu tô vendo que a Stellantis, de forma geral, já está trabalhando, né? Trazendo versões aí com essa motorização, que é muito potente, então... É muito interessante, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. e deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até... Até mais!